Final de ano lembra final de temporada, e final de temporada lembra muita emoção. Não só porque estamos nas retas finais de todos os campeonatos aqui, pelo menos do Brasil, mas também porque temos algumas despedidas. E recentemente eu fiz esse vídeo aí do Felipe Luiz, que se despediu do Flamengo e do futebol, ele anunciou a sua aposentadoria, e muitos de vocês cobraram nesse vídeo que eu trouxesse a despedida do Luizito Soares, que vai sair do Grêmio. Aparentemente ele vai para a Inter de Miami, mas ainda não é certeza. E cara, você parou para pensar no ano de 2023 o que foi o Campeonato Brasileiro? A gente teve jogadores incríveis, como o próprio Felipe Luiz e o Soares, mas também a gente teve o Valencia, que fez uma Copa do Mundo inacreditável. A gente teve o Lucas Moura voltando para o São Paulo, o Rames Rodrigues. A gente tem o Hulk fazendo gol e tendo uma performance incrível ali no Atlético Mineiro. Enfim, o Campeonato Brasileiro foi recheado de destaque, sem falar no Vitor Roque, o Hendrick, que são novos jogadores que estão surgindo aí. Mas eu acho que o nome de mais peso do futebol brasileiro que jogou esse ano aqui foi o Luizito Soares. Eu vou dar uma breve recapitulada aqui na carreira dele. Em 2011 ele estreou no Ajax, que foi campeão da Liga Nacional e da Copa Nacional. Em 2014 ele foi para o Barcelona e aí eu não preciso nem comentar. Ele fez um dos trios mais inacreditáveis da história do futebol com o trio MSN, junto ao Messi e o Neymar. E em 2020 ele foi praticamente chutado do Barcelona, foi para o Atlético de Madrid e teve mais um capítulo emocionante da sua carreira, quando ele foi campeão da Liga Nacional com o Atlético de Madrid. E para quem não viu, tem aquela cena emocionante dele chorando em campo devido ao significado daquele título. E em 2022 ele voltou para a América do Sul para jogar no time que revelou ele, no Nacional do Uruguai. Mas em 2023 ele, como eu disse, ele chegou aqui no Grêmio. E eu tenho aqui que na carreira dele ele teve 19 títulos e ele teve uma chuteira de ouros em 2016 e batendo de frente com craques no auge como o Messi e o Cristiano Ronaldo. E tem quem diga que o Luiz Soares foi um dos maiores artilheiros da história do futebol. Mas ele é o maior artilheiro da seleção uruguaia, isso com toda certeza. E mano, como vocês pediram, eu vou fazer uma despedida aqui do Luizito Soares. E para isso, molecada, eu vou fazer o seguinte, eu assumi o Grêmio aqui para a gente fazer a grande despedida, óbvio. E uma coisa, tá? A gente vai ter três desafios, que é ser artilheiro de todas as competições que o Luizito está. Que é a Liga Nacional, que é o Brasileirão, a Copa do Brasil e também o campeonato agora que a gente vai jogar, o Gauchão, tá? E obviamente que eu vou deixar ele como atacante único. Por quê? Porque para deixar... Olha aqui, bugou aqui. Se liga, 75 de over, deixa eu apertar aqui, pronto, resolveu. Mas enfim, ele fica com 84 de over aqui. E vamos ver se a gente dá um upgrade aqui no time. Eu vou dar uma arrumada, porque tem algumas deficiências e eu já volto, tá bom? Vendi tudo quanto é pereba do time, fiquei com 10 milhões, o que dá para fazer uma brincadeira boa. Vou reforçar principalmente a zaga, mas o time como um todo, né? Vamos embora. Primeiro contratado esse Kim Jong, sei lá como é que fala o nome dele, 74 de over, vai dar uma força aqui na nossa zaga. Trouxe também o Fagner do Corinthians, lateral direito, também vai ser um pouquinho melhor. E por fim, o João Carvalho, MO de overall 72, eu acho, deixa eu ver. É, 72 vai ser um bom reserva, tá? A reserva ficou bem diminuída, mas foi para a gente montar um elenco um pouquinho melhor, para a gente poder bater de frente, né? Conseguir aumentar dois pontos de overall aqui e aqui três. Então tá bom. Então, ó, primeiro objetivo é ganhar... Não é ganhar o título, né? É ser artilheiro principalmente, mas ganhar também é interessante. Mano, eu quero ver... Eu acho que é assim, ó, por exemplo, o Brasileirão esquece. A gente não vai conseguir ser campeão, mas a artilharia tá pra brigar. E aqui é obrigação, mano. A gente tem que ser artilheiro de tudo. Primeiro do garrochão, depois da Copa do Brasil e depois do Brasileirão. Cara, o importante é o Soares fazer gol, cara. E o João Pedro faz muito gol, molecada. Quem já simulou com o Grêmio sabe. O problema é a artilharia que a primeira vez já, a segunda partida, e o Soares já não faz gol. Agora ele compensa e faz logo dois gols, ganhamos. Mais um jogo com gol, isso, mantém nessa pegada. Agora um clássico, hein? Eu quero só ver, porque é um clássico contra o Internacional e a gente perde. E o pior de tudo, não é só perder, o Soares não fez gol. E aí, como é que fica a artilharia? Ainda estamos na frente, mas o Valencia... Isso aqui é uma disputa legal, tá? E se liga, o João Pedro vindo aqui, ó, de quietinho. O cara é brabo, meteu logo quatro gols. Meu Deus, acabou, né? Pode já dar artilharia pra ele. Ele meteu muito gol, velho. Agora ele tá com dez, o dobro do segundo. E ó, o que o Olho Gordo faz. Aí, ó, foi suspenso, só porque eu falei. Três cartões amarelos. E aí, como não podia ser diferente, ganhamos e também não teve gol do Soares. Óbvio, tava expulso. Esqueci de colocar o Soares. Ó, já pulei a partida. Isso aí pode prejudicar a artilharia. Perdão, Soares, perdão. Ah, mas não tem problema, ó. Quatro gols à frente, mas não pode ficar vacilando, né? Não pode fazer esse erro. Mas, mano, o João Pedro é um ótimo atacante de reserva, cara. Quem quiser comprar ele lá... Só que ele é caro, acho que ele é dez milhões, por aí. E, ó, ele fez mais dois aqui, o Soares. E o João Pedro, tá vendo? Ele é reserva e faz muito gol. Ele é muito brabo, mano. Ele começa com 78 de over. Vamos ver o potencial desse João Pedro? Ah, mas o potencial dele é baixo, né, mano? Ó, ele tem 30 anos também, né? Ele é um bom, um ótimo atacante de reserva. Só que o problema é que ele tem 78 de over, 30 anos. E custa uns 10, 12 milhões. Então, eu não sei se vale a pena, né, mano? Mas pra um brasileirão da vida, ele é muito bom. Contra o Ipiranga, um empate, o pior... Ai, pelo menos ganhamos, mas não teve gol do Soares. Mais uma vitória. Olha, tô falando do João Pedro, só que o Soares não fez gol. E, ó, aí fica feio, porque, ó, tá vendo? Já aproximaram 11 gols. A gente tem que ganhar essa artilharia. Mas aí o Soares falou, calma, calma, doidão. Vocês estão muito ansiosos. Ele meteu simplesmente 6 gols. Artilharia... Mano, eu acho que tá garantido, né, não? O problema é isso aqui, ó. Final, tá? Eu acho que a artilharia já era. É nossa, deixa eu ver. Ué, ai... Não, é final, final. Calma, calma. Eu pensei que a gente tinha... Calma aí. E o pior de tudo, mano... Ah, não, o Soares tá de boa. Eu pensei que ele tava só o pó. Mas calma, ó. Na gente, né? Não tem como. Artilheiro, primeiro objetivo cumprido, né? Vou fazer o seguinte. Vamos de defesa, que a gente perdeu a primeira, né? Ou melhor, vamos de neutro, pressão alta. Aqui a gente precisa do título. Pulei o jogo contra o Internacional, um clássico, um Grenal. E perdemos com gol de Valência. Mas artilharia, como vocês viram, é nosso. Ó, não fomos campeões, mas fomos artilheiros. E o objetivo era ser artilheiro. Beleza, então fomos artilheiros, então o melhor. E se liga, o primeiro jogo também é contra o Internacional. Doideira. Acho que a gente perdeu todos os jogos contra o Internacional. Vamos estrear bem. E o Suárez fala, não. Aqui é outro campeonato. 2x0. Segundo jogo, empate. Ah, não. Ganhamos no final, mas infelizmente o Suárez não fez gol. E o problema é que aqui, ó. Ó, tem o Iroberto, tem o Germancano, tem o Gabigol. O Iroberto é... Meu, quem joga aqui sabe que... E o Paiê tá ali, ó. Querendo se meter na artilharia. Caramba, a gente perdeu pro Cuiabá. Vamos, Suárez. Caramba, que doideira. Meu, isso aí foi ridículo. Duelo de artilheiros de um lado, Germancano, do outro, Suárez. E o Suárez não vai... Boa, meteu logo dois gols. Boa. Acho que isso aí coloca ele de volta na briga pela artilharia, né? Esse aqui vai ser o mais difícil, cara. Eu acho que CDB... Se a gente tem um começo de CDB bom, a gente pode ser que a gente garanta aí a artilharia. Mas o Brasileirão vai ser o mais difícil, sem dúvida nenhuma. Mas jogos assim, o Suárez tem que aproveitar, mano. Ele... Meu... Aí, boa. Pelo menos ele fez um. Tipo, o jogo contra time mais fraco, ele tem que amassar, na real. Não é um gol, tem que ser um monte. Um de neutro pra ver se ele melhora. Eu não quero mudar de formação, porque formação com só atacante é a tendência que ele faça mais gols aí, ó. Ah, mano. Tudo bem. Pelo menos ganhamos e fizemos um golzinho. E aí a gente tem, ó. Um golzinho só atrás do Rony e do Cano. Contra o Vasco da Gama, Suárez faz um gol boa e conseguimos mais uma vitória. Cara, eu não tô olhando muito, mas a gente tá na liderança do Brasileirão. Olha aí. Mais um jogo agora contra o Santos e mais um gol dele. Isso. Eu só acho que ele tá fazendo pouco gol por jogo, né? Mas não vamos reclamar. Pelo menos tá fazendo. E, ó, fica reclamando. Aí ele vai lá e não faz nenhum. Um a um. Um empate. Ainda sem gols do Suárez, a gente perde a liderança. Só coisa ruim. E ainda teve lesão. Que jogo horrível, velho. Quatro semanas. Aí acabou. Aí acabou. E, mano, na minha opinião, se a gente conseguir ser artilheiro, pelo menos da CDB, já é um bom resultado. Porque o Brasileirão, ainda mais depois dessa lesão aí que vai deixar ele quatro semanas fora, é embaçado. Aí a gente perde pro Cruzeiro por causa da ausência dele. Não, esquece. Olha como o time tá depenado, velho. Olha isso aqui. Banco de reservas. Dois lesionados e um expulso. Aí é um jogo que a gente só espera ganhar, né? Ah, o Hulk humilha e faz. É, a gente tava brigando pelo título. Agora, ó, caímos lá pra quarta posição. Aí é brincadeira. E ainda a gente vai enfrentar o Flamengo agora, sem Suárez. Ai, que beleza. Vamos de defesa. Pressão alta. Vamos no que dá, né? Olha lá. Defesa, pressão alta. A gente toma gol uns dois minutos. Beleza. Tranquilo. Tá certinho. Seis oportunidades contra quatro. A gente, meu Deus. Aí desencarrilhou tudo com a saída do Suárez, hein? E o pior é que agora a gente tem a estreia na Copa do Brasil. O Suárez ainda bonitão tá lesionado. Ei, vida. Meu, a gente tá sofrendo pra ganhar do Cordino. Da onde é isso? Contra o Palmeiras sem Suárez. Mais uma derrota. Aí virou palhaçada o Brasileirão, né? E não expulsa. Ai, que jogo. E uma lesão. Ah, meu amigo sozinha, cadê, não? Pelo menos o Suárez voltou. Só que olha a situação do... Meu Deus. Suárez, você vai jogar assim mesmo, filho? Não dá pra brincar, não. E outra, a Copa do Brasil, você precisa fazer gol. Olha, ele vai lá, mete logo dois, três, mais um. Boa, tá bom. Mas eu queria mais um do Suárez. E com isso a gente... Ó, meu Deus, tem nego. Já meteu seis gols. Que doideira. Todo remendado a gente vai jogar contra o Bragantino. E o Suárez faz. Tá de volta. Mais um, mais um. Eu quero... Quando eu falo mais um jogo, é o mais um do Suárez que eu quero. O problema é que agora a gente caiu lá pra último lugar, devido a essa ausência dele. E o Cano... Tô falando pra vocês. O Cano, o Roberto e o Rony. O Rony também tá chato ultimamente, hein? O jogo colocou ele como volante, velho. A gente tá assim... Caramba, tá difícil. Suárez, eu preciso de um gol seu, Suárez. Ah, meu Deus. E tivemos expulsão. Quer ver que é ele? Não, não foi. Foi o Fábio. Felipe Schellbig treinou e ganhou mais um. Pô, podia ser o Suárez, né, mano? Pô, nunca te pedi nada. Mais um jogo, mais uma vitória. Só que agora eu coloquei o João Pedro, porque o Suárez tava muito cansado. Então, normal ele não ter feito gol. Vamos, Suárez. Ih, a gente começou com a mais. Agora tá empatado. Mas, pelo menos, o Suárez fez o dele. Copa do Brasil, Suárez. Você tem que meter... Mano, foi goleado, mas tinha que ter... A maioria parte do... Tinha que ser do Suárez, pô. Ah, e fala dele. Caramba, eu tava reclamando que ele fez gol. Pouco gol. Aí o jogo falou, tá bom então, vou dar lesão pra ele. Pô, jogo assim não. É muita trollagem, velho. E o pior que, mano, já é a segunda vez que ele lesiona, né? Empatamos com o América Mineiro. Ganhamos contra o Cuiabá. E o pior que, esse jogo, ele podia ter jogado e feito mais gol brigando pela atiraria, né? Mais um lesionou. Impressionante. Empate no Brasileirão? Não, vitória. Boa. Cara, estão depenando o Grêmio. Olha, dois lesionados, um expulso. Tá uma vergonha. Pior que agora a gente vai enfrentar um Grêmio, um clássico. E óbvio que a gente vai ser macetado, né? A gente tá jogando com metade do time, mais uma suspensão. Isso, pelo menos o Suárez tá de volta. Fih, você tá cansado? Você vai jogar, você não tá entendendo. Você precisa ser artilheiro. Eu tô indo de... Suárez volta, mas não faz gol, hein? João Pedro. Caramba, o João Pedro tá amassando o Suárez, eu acho. Quem tá sendo artilheiro? O João Pedro? Caramba, mano, toda hora suspensão, cara. Ô, jogo, dá uma aliviada, mano. Não, o Suárez com... Olha isso, ele ainda... É que ele tá jogando pouco, porque ele tomou duas lesões já. Mas 28 jogos e 31 gols. Impressionante. Ó, pelo menos faz mais um aqui. E a artilharia aqui... Hum, empatamos contra o Bragantino. Será que a artilharia aqui tá de boa ainda? Deixa eu ver. Ah, dois gols. Dá, dá, dá. Grêmio tem um jogador expulso e... Isso aí atrapalhou, a gente perdeu, né? Eu vou tentar mudar pra neutro pra ver se interfere de alguma maneira. Eu não vou mudar de formação, mano. Tem que ser essa. Aliás, vamos outra formação. Ó, essa aqui. Nossa, mas essa aqui é bem recuada. Cinco zagueiros, eu não queria isso, não. Ó, tem essa aqui que é a mais ofensiva com apenas um atacante. Vamos testar. Ganhamos. Bom, mas o Suárez não fez gol. Aí, e quem foi... Mano, deixa eu ver. O Cano tá com 20 gols, mano. E o Suárez nem tá aparecendo aqui na lista. Vamos, Suárez. Ô, Suárez, vamos fazer o seguinte. Isso. Dois gols por jogo, eu tô satisfeito. Dois gols por jogo. Aí a gente começa a aproximar. Essa aqui vale continuidade aqui na Copa do Brasil. Vamos lá. Isso, Suárez. Mais um. Isso, tá bom. Tranquilo. Dois por jogo tá bom, tá, mano? Dois por jogo tá bom. E aqui eu acho que ele aproximou na artilharia da Copa do Brasil. Ó, isso, tu falei. Eu falei do Uri Alberto no começo da temporada. Ele é chato. Mais um, Suárez. Isso, isso, isso. Quatro gols nesse jogo. Tá, tá... Ó, dois jogos ele jogou, fez dois gols. E esse ele fez quatro. E aí a gente aparece na tabela, mas ainda tão muito atrás. Então, mantém, ó. Dois gols por jogo tá bom, mano. Falei pra você. Segundo jogo aqui pela Copa do Brasil. Vamos, Suárez. Umzinho aqui. No último... Mais um. Umzinho, Suárez. Ah, beleza. Empatamos, nos classificamos pra próxima etapa. O problema é a artilharia, né, mano? Que aí, ó, perdemos... Caiu mais um pouco. Ganhamos sem gol de Suárez. Ele pipoca, mano. Não é impossível. E... Tomamos... Ah, não, não. Viajei. Eu pensei que a gente tava... Não. Eu pensei que eu era o Fluminense. Nada a ver. O Suárez fez dois. Ótimo, 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 ótimo. É... Olha, assumir uma artilharia da Copa do Brasil. O Brasileirão é outro papo, né? Mas calma. Pelo menos vamos nos animar com cada oportunidade. Ó, mais um, Suárez. Mais um, Suárez. Ai, perdemos. Perdemos, mas o Suárez fez gol. Cara, ele... Ó, ó, ele tá... Tá pegando o ritmo, hein? Calma. Cinco gols. Mas calma, calma. Confia. É aquilo que eu conversei com você, Suárez. Dois gols por jogo e a gente tá satisfeito. Mais um, Suárez. Mais um, Suárez. Mais um, Suárez. Não, não valeu. Ai, tá bom, vai. Ai, contra o Atlético Mineiro uma vitória importante. Só que o problema é que o Suárez não fez gol. O pior é que agora o próximo jogo é contra o Flamengo, doidão. O Flamengo eu vou dar uma segurada, hein? Acho que eu vou de defesa, pressão alta. Mesmo assim a gente toma... E o pior é que tomei gol do Gab... Boa, Suárez. Faz mais um. O problema é que o Gabigol também tá na disputa da artilharia, né? Deixa eu ver. Ah, aqui é a CDB. Calma, calma. Ah, tá. Mas CDB... Ah, é isso mesmo. E o pior é que a gente vai enfrentar ele de novo. É, molecada. Esse aqui... Eu vou de neutro, pressão alta. Vamos ver se melhora. Aqui pelo Brasileirão. Luiz, faz um... Caramba, dois jogos, dois empates com o Flamengo. A gente vai ter mais um jogo agora porque é ida e volta, né? Não sei se vai ser agora. Ó, falei. Galera, eu vou ter que usar isso aqui, senão não vai dar. O time tá só... Cara, vamos de ataque, pressão alta. Ah, não. Vamos, Soares. Caramba, briga. Vamos, Soares. Ai, eliminados da Copa do Brasil. Pior de tudo, perdemos a artilharia. Justamente contra o Gabigol que fez dois gols na gente. Agora só falta... Ah, a gente precisa pelo menos de duas... São três competições. Duas a gente tá... A gente foi artilheiro do gauchão, então vamos atrás agora do Brasileirão, que é difícil. E ó, o Soares tá acreditando. Fez dois. Fez um gol já. Fez dois. É isso. Ele vai acreditar. Ele vai acreditar até o último segundo. Ó, ele vai acreditar até o último segundo. É o que eu tô falando pra vocês. Pelo menos fez mais um. Vamos. A gente tá empatando muito, né? Eu não tô nem aí pro título pra falar real. Quero só saber. Ó lá. Três golzinhos. Vamos. Vamos. Dá. Dá. Faz três agora. Vamos. Um. Tá bom. Dois. É isso. É isso. Eu tô falando desde o começo. Dois gols por partida. Dá bom. Três gols ainda. Calma. Vamos, Soares. Dois gols por partida. É isso que eu quero de você. Isso. Mantém nesse ritmo. Porque uma hora você vai alcançar eles. Eu tô falando. Um golzinho só. Calma. Ai, tivemos um expulso. E o Roberto é chato. Ai, caramba. Pior que o Roberto é um cara que tá correndo pela artilharia, né? Deixa eu ver como é que ficou aqui a brincadeira. Ó, ele tá aqui, ó. Vinte e três. A gente tá com vinte e seis. Como três. O cano também. Meu Deus. O brasileiro é cheio de atacante brabo, né, mano? Ah, mano. Galera, ó. Contra o América. Na moral, mano. Contra o América. Mano, eu vou até de pressão alta, cara. Pá, ele faz dois. Quero mais um. Boa! Internacional foi campe... Ai, o Inter foi campeão. Artilharia aqui. Um gol. Tem mais jogo, né? Vai ter quantos jogos? Deixa eu ver. Não? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Não tem mais jogo? Não, pera aí. Não é trinta e oito jogos? É trinta e oito jogos. A gente precisa fazer... Mano, é trinta e oito, não é? Por favor, não fala que acabou. Isso. Um gol do cano. Pera, pera. Há um gol do cano. A gente precisa fazer dois gols no próximo jogo. Não acabou o campeonato, não. Isso, isso. Calma, calma, calma. Ó, se liga, se liga. Ó, molecada, se liga aqui, ó. A gente vai ter que jogar um volante improvisado aqui. Tô nem aí. Ó, se liga. Contra o Atlético Paranoense, acabou o campeonato, é o único. E a gente tá apenas um gol. Caramba, ó. Vamos ver o resumo aqui. Cinquenta jogos, cinquenta e oito gols, quinze assistências, cinco cartões amarelas. E ele é disparado o melhor jogador do elenco. Então, assim, pra finalizar bem a temporada, a gente precisa ser artilheiro. A gente não conseguiu ser artilheiro da Copa do Brasil porque fomos eliminados ali pelo Flamengo, que provavelmente o Gabigol foi eleito artilheiro. E aqui a gente precisa fazer, sei lá, três gols, quatro gols, o mais de gols possível e torcer pro Fluminense, o Cano, não fizer nenhum gol, tá? Então a gente precisa, primeiro, ataque, pressão alta. Vamos pra cima com tudo. E é isso, torcer pro Suárez fazer três, quatro gols e o Fluminense vai enfrentar quem? Só pra gente ver. O Flu, acho que... Ah, o Flu, ah, putz, é o América. Como é que tá o América aqui? Pô, o América deve ser... Ah lá, velho. Pô, aí é difícil. Mas vamos lá, Luiz. Você é craque. Você foi campeão da Champions. Você merece. Vamos, vamos, Suárez. Suárez, 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 Suárez. Ah, acabou. Quer ver que o Cano não fez nenhum gol? Fez, nossa, fez mais ainda. Beleza, não conseguimos. Foi uma artilha só do gauchão. Mas essa é a despedida aí do Suárez aqui. Comentem se tem mais algum jogador que tá aposentando ou se despedindo do clube pra gente fazer mais um episódio dessa série de adeus. Barcelona e Flamengo. E o Flamengo perdeu de 1x0 só. Jogão. Gostei muito do resultado. Comentem aí se vocês gostaram. Até a última rodada a gente brigou. E, mano, o Brasileirão é isso, né? Germano Cano, Yuri Alberto aqui no Jogo é Absurdo, Gabigol, o próprio Soares cheio de craque. Então é isso. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se é novo no canal, se inscreva. É isso aí. Tamo junto. Valeu. Valeu.